Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos pegar a música Não Morrerei do cantor Marquinhos Gomes, ok? Tonalidade Si Maior, comenta nesse vídeo de onde você está assistindo esse vídeo, comenta um amém, dá um glória a Deus aí, qualquer coisa aí que eu vou estar curtindo, beleza? A introdução começa com Dó Sustenido Menor, Fá Sustenido com Lá Sustenido, ok? Si, Si com Ré Sustenido, Mi, segunda parte da introdução vai ser Dó Sustenido Menor, Fá Sustenido com Lá Sustenido e Mi com Nona, ok? A sequência está na tela, a cifra está na descrição. Sobre o Dó Sustenido Menor, você vai começar aqui, ó. É um dedilhado, um arpejo, tá, ó. Então, Dó Sustenido, Fá Sustenido, Si, Dó Sustenido, Mi, tá? É esse arpejo aqui, ó. Daqui você já emenda com a melodia, Ré Sustenido, cai no Fá Sustenido com Lá Sustenido, tá? Pode ser, ó. Aqui fica melhor, tá vendo? Tá, então, ó, devagarzinho, ó. Ok? Continuando, a gente vai pro Si. Si com Ré Sustenido. Mi. Beleza? Então, eu vou repetir essa primeira parte, ó, bem devagar, ó. Ok. Até aqui. Agora a segunda parte. E termina no Mi com Nona. Beleza? Então, vou fazer a segunda parte, ela inicia igual a primeira, né? Ok, vou fazer a introdução agora toda devagar. E aí Amém. Daqui você vai para o acorde de Si, tá, primeira parte, se tudo está difícil, aqui é um Fá sustenido com Lá sustenido, ok, você vai fazer agora aqui, ó, um Sol sustenido com sétima, desse jeito, tá, ó, Si na mão direita, Sol sustenido na mão esquerda, não é Si com Sol sustenido, tá, vigia na terra dos viventes, hein, isso aqui é Sol sustenido menor que sétima, ó, beleza? Então vamos lá, ó, Si, Si tudo está difícil, Fá sustenido com Lá sustenido, de passagem aqui, Sol sustenido menor com sétima, a multidão já te cansou, Fá sustenido, agora Mi, o meu Deus nunca falha, Si com baixo, hein, Ré sustenido, E nunca falhou aqui, ó, Fá sustenido com quarta e Fá sustenido, até aqui, tá, vou tocar para vocês essa parte, vou fazer só uma pulsação, ó, Beleza? Eu fiz o Fá sustenido aberto, vamos fazer fechado, de novo, ó, Até aqui, tá, a outra parte do Se a luta é muito grande é a mesma sequência, tá, Si, Se a luta é muito grande, Fá sustenido com Lá sustenido, Sol sustenido menor com sétima, ela te fez perder a fé, Fá sustenido, né, pode ser aquilo aqui, tá, Mi, o meu Deus entra na guerra, Si com Ré sustenido, e luta por você, Fá sustenido com quarta e Fá sustenido, beleza? Beleza? Mesmo tempo do outro, tá, Dó sustenido menor, levante os, é um Si, teus olhos, Fá sustenido com Lá sustenido, tá, E veja o sobrenatural, tá, Si, Si com Ré sustenido, Mi, beleza? Então, vou fazer mais uma vez, ó, levante os teus olhos e veja o sobrenatural, Volta pro Dó sustenido menor, quem tem promessa de Deus, mesma passagem, tá, ó, quem tem promessa de Deus, beleza? Então, Dó sustenido menor, Si, Fá sustenido com Lá sustenido, vence o mal, Si, e aí vai repetir, pra repetir é um Sol sustenido com Dó, tá, isso aqui, ó, beleza? Aí volto pro Dó sustenido, levante os teus olhos, mesma sequência, e veja o sobrenatural, Dó sustenido menor, né, quem tem promessa de, promessa de Deus, E aí é pulando o Si, vence o mal, vence o mal, beleza? Dica, se tiver difícil esse Si do meio aqui, não toca, você pode fazer sem, você pode fazer aqui, ó, levante os teus olhos, sem L, fica de boa, tá, e veja o sobrenatural, Então, até esse Si com Restenido, se você não quiser fazer, você pode pular, dá pra tocar aqui, ó, levante os teus olhos, e veja o sobrenatural, beleza? Faz assim, ó, quem tem promessa de Deus, vence o mal, beleza? Beleza? Só a dica, tá? Se você quiser tocar a passagem, vai ficar aqui, né? Acho que é alguma coisa aqui, né? Só que o que ele faz, tá? Beleza? Beleza? Levante? Vou fazer devagar, né? Cai no Dó sustenido, tá? Isso aqui é sobre o... 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 O Sá sustenido com o Dó, tá, ó? Eu achava que era diferente, eu achava que era... Acho que ficava mais bonito, né, ó? E caindo o Dó sustenido aqui, mas não é assim, né? Vamos continuando, então. Finalizando, né, a segunda vez, né? Levante os teus... Levante os teus olhos, e veja o sobrenatural. Aí, Dó sustenido, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, beleza? A gente vai agora pra parte do Não Morrerei, antes de ir, deixa o seu like aí, e entra no link aí na descrição pra conhecer o meu curso VIP e ter aula comigo direto. Beleza? Vamos lá? Tá? Então, entra aqui agora, o Não Morrerei é Si, Não Morrerei, enquanto A, esse A de A Promessa é Fá sustenido com Lá sustenido, tá? Então, ó, Não Morrerei, enquanto A Promessa é Deus, Sol sustenido menor, o sétimo, quem tem promessa, Fá sustenido pode ser aqui ou aqui, né? Quem tem promessa de Deus, não morre, não me, não desiste, não, Si com Rá sustenido, e tem a Fé, Dó sustenido menor, a Fé de Abraão, A, Si, Abraão, Fá sustenido com Lá sustenido, tá? A outra vez é só repetição, então fica, Não Morrerei é Si, Beleza? Sol sustenido menor com sétima, quem tem promessa, Fá sustenido de Deus, não morre, Mi, não, não desiste, Si com Rá sustenido, não, e tem a Fé, Dó sustenido menor, a Fé de A, Si, Abraão, tá? Tem a Fé, a Fé de Abraão, Beleza? Repete, né? Tudo, tá? Não Morrerei de novo, não vou tocar duas vezes, e aí agora o que que vem? Na hora que finaliza pra voltar pro início, tem uma passagemzinha bem pequena, né? Já na segunda vez faz, tem a Fé, a Fé de Abraão, Tararão Literalmente isso, tá? Então, aí tem a Fé, a Fé de Abraão, pedacinho da introdução Beleza? E cai no Mi com Nona Repetiu a música toda de novo, tá? Não vou tocar inteira tudo de novo Faz o Não Morrerei de novo, duas vezes, e aí a gente vai pro finalzinho, vamos lá? No finalzinho vai fazer, né? E tem a Fé, a Fé de Abraão E aí vai bem devagarzinho aqui, ó, levante seus olhos Quase igualzinho que a gente tocou anteriormente, né? Levante os teus olhos Mesma coisa, e veja o Sobrenatural Aí o final, a diferença do final tá aqui, ó, Dó Sustenido Menor, né? Quem tem promessa de Deus Vence o mal Mi com Nona, terminando o Mi com Nona E depois faz um Si Descansa, tá? Então E aí terminando o Si Beleza? Tranquila essa música, tá? É bom aí pra você exercitar aí uns acordes sustenidos aí que tá precisando, né? Beleza? Então se você quiser se tornar meu aluno, ter suporte comigo Link na descrição Deixe o seu like e comenta de onde você está assistindo esse vídeo Beleza? Um abraço, fique com Deus